Canta o goleiro Jarbas Boa Jarbas Boa porra Boa porra Boa porra Boa Jarbas Espera Vai vai Boa Atraz Atraz Nossa Nossa senhora Chupa lá meu filho da puta Seus puto do caralho que não to jogando ai Cacete Que é o poder nosso Boa Não Ele pega, ele pega de novo De volta cara Bora Ninguém fala nada Ninguém fala nada Ninguém fala nada Ninguém fala nada Se eles perder eles vão flutar Nossa Foda Merda Ai caralho Bora pelando Ai caralho Bora Meio foda Bora Confiança na hora de bater o pênalti é meio bom e ele sabia muito bem o que ia fazer Eu Ah tá Ataque Tá solto Não Não. Vai ter que pegar, vai ter que pegar. Boa, 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 boa. Não. Ah, não. Cara, caralho, velho. Bora. Pelo amor de Deus. Tem bola pra rolar, hein? Vai, Jovas, afunda. Boa. É você. Entra aí, Cê. E aí, filho da puta? Boa, Jovas. Cara, eu tô tremendo, velho. Vai se fuder. Meu Deus. Meu Deus. Não. Vai se fuder, velho. Vamos ensinar o jogo de outro. Vamos ensinar o jogo de outro. Não vai pra cima, não vai pra cima. Cara, foram três gols absurdamente cagados. Esse estudo da puta. Ai, Jorge, você mensou aqui. Bora. Vai se fuder. Tá, 1x0 ainda. Bora. E aí, espera, deixa eu passar, deixa eu passar. Ai, calma. Ah, não foi nada disso. Vai se fuder, velho. Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. Boa. Boa. Vai, vai, vai. Ah, era no meio, filho da puta. Vai, Jorge, vai, Jorge. Vai, vai, vai. Ah, não, mano. Mano. Meu Deus. Meu Deus. Tá, não cobre. Vai se fuder. Não cobre, não cobre. Rápido. Vai, tá. Bora. Não passa, não passa no intervalo, não passa. Vai, dá pra fazer, dá pra fazer. Já. Boa, porra. Boa, porra. Nossa, então tem zagueiro. Boa, porra. O Tiaguinho, caralho. Vai dar um belo aqui. Nossa. Muito. Ah, caralho. O Tiaguinho fica gemendo no meio da partida. Cara, eu tô com frio e tô tenso. Eu vou pegar um outro cobertor. Nossa, cara, vai estar um sol do caralho. Não sei se é dele ou se é não dele. Bora. Bora, bora. Vai, vai. Fudeu, modinho. Calma, toque em mim, toque em mim, toque em mim. Não, não. Bom, Deus. Ah, Jorves, tá de sacanagem, né? Foi sem querer, cara. Tá deborado. Tipo, foi em cima. Tá deborado. Vai, vai aparecer ele, Jarbas. Tá em todo jogo, Jorves, vai, vai tudo. É. No chão, Jarbas. Calma, porra. Vai se fuder, velho. Que passe escroto. Porra, T.H. Para de correr um pouco, velho. Meu Deus. Apertei pra desarmar. Boa, Jorves. Ai. Boa. Boa, boa. Vai, leva no fundo e toca pra trás. Ai. Ai, devia ter estado. Mal, 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 mal. Boa. Cobra aqui, meu. Boa, riscado. Boa, bolo. Jorves, deixa cobrar, já cobrar. Ai. Valeu. Boa. Ai, caralho. Boa. e vai moleque é boa boa jovem e já vai já vai que merda é falta joelho filho da puta e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cara vai se fudir velho Vai ter que vir, palma, palma. Ai, ai. Oh, Anderson tá machucado, TH. Meu Deus do céu. Foda-se. E Anderson tá machucado, TH. É, não tem como substituir o Anderson. Ei, Johnson. Boa. Pra você. Vai. Ah. Passava. Foda-se. Estou no rumo na América, gente. Ah, Jarbo está te gaan, hein, Genevi? Ah, tá muito mal, mano. Hahahaha. Ai, eu vou tirar, sabe. Tchau. oi 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 não vai dar nem cartão não e aí não amargado ai as ai jogos tá bom ah oi 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 é marido criou oi 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 do eles 3 sim mas não não é se você pegar o goleiro lá do direito boa Boa! Tô no meio, tô no meio, tô no meio! Jovem, deixa eu pra aí! Passa pra mim, passa! Aqui? Meu Deus! Ai... Cara, meu cara tem síndrome de Down aqui, mano! Meu Deus! Toda bola que chega a perda de todo mundo... Ah, não, velho! Ah, Jarbas! Boa! Viu que foto, cara? Vai, vai! Não, não! Volta! Mata! Faz o ponto! Vai se foder, velho! Vai se foder, velho! Ai, cara! Não acredito, velho! Vai se foder, velho! Calma, calma, calma! Vamos senta! Não vai sozinho, entendeu? Não, pô! Tava na fogueira! Opa! 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 Calma, calma, calma! Boa! Meu Deus! Faz! Vamos, porra! Ai, puta que pariu! Filha da porra! Ai! Cara, eu tava vendo o que é ganhar altíssimo, cara! Ai! Não, a humildade prevalece! Vai! Tchanguinho prendou na falsa! Bora, porra! Jalsa! Tá tensa, hein? Tchanguinho! Tchanguinho! Cara, só vamos ganhar essa porra logo! Tchanguinho! Tchanguinho! Vai, seu filho da puta! Vai tomar no cu! Tchanguinho! 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 Nossa, passa com a foda? Vai, prenda a bola, prenda a bola Vai Vamos, vamos, vamos Eu sou foda, eu sou foda Você é sinistro Vamos, puta puta Eu sou foda Caralho, velho Eu fui muito clote nesse jogo Caralho, puta 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 que pariu, velho Cara, eu vou gravar em shareplay essa partida Meu